A gente tem que gritar Gritar com o que? Com o que sobrar da gente, com os ossos, com tudo A história não pode ser apenas a história Só o que foi derramado, ainda vai ser repitado Eu vou ter que correr a sua, sua beleza Eu vou exoner a sua, sua prometa Minha existência é a verdade que apaga a sua mentira Minha existência é a verdade que apaga a sua mentira Minha existência é minha artistique Minha existência é a verdade que apaga a sua mentira Minha existência é fra da gente Minha existência é novo Minha existência é estima Minha existência é ROB por tu redHiS Minha hid cuélinha, minha hotter Minha existência é do o maior A dor de porta, no céu sem mata Isso não é água, é a transformação Foi a transformação Não adianta chorar, não adianta orar A minha vida fé, cada uma já doente A minha vida fé, cada uma já doente Percativa de biotopia, são apagadas Todo dia, agora é picativa nesse peco A deriva Todos abertos, só a desespero Mudemos o desafio, segundo final do torneio A minha vida fé, cada uma já doente 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 Nosso neto, no caldo bugi, você que é meu, você que é meu Sou na vaga, na vida perdi, meu Deus da fé que você Sou na vaga, na vida perdi, meu Deus da fé que você Descer, no íntimo dos outros, emprego, trabalho, dinheiro A guerra e progresso, é sozado o povo A guerra e progresso, é sozado o povo Ganho, sem ganho, ganho, sem trabalho, descemos os nossos, a vida não para Onde e progresso, é sozado o povo 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 Onde e progresso, onde e progresso, onde e progresso, é sozado o povo O Bicho da Força, o Bicho da Força, a Força da Ordem Inveja o Brasil, só para os que batem, a Guerra da Ordem Viva o Vida, o Toro da Ordem, o Toro da Ordem Indomita Ordem, a Dutora da Ordem, indomita Ordem, soja de filhão Indomita Ordem, o César do Atuado, indomita Ordem, nova ocupação Duta, opa de Pazão Subpa na guerra, o trabalho sobre o meu Resistência, a reinesa da sina Da canha do sol, do silêncio é o sangue Resistência, a ganância da república O sonho do mar, virou história Ligante de um ferro, o silêncio é o sangue É urgente, falar da competência É urgente, falar da ausência É urgente, falar da ausência É urgente, falar da ausência Sem fugir, falar da ausência Se me divorciaram É urgente, se vai ser Democracia, em geral A democracia vai ser de novo É urgente, falar da ausência É urgente, falar da ausência É urgente, falar da ausência que se equivocam é importante interrogar os ausentes aqueles que vivem sem democracia em geral é urgente falar de os ausentes é urgente falar de as ausências é tempo de falar daqueles que sempre se equivocam é urgente falar da liberdade é importante interrogar os ausentes aqueles que vivem sem democracia a democracia a democracia está sempre morada A LUNDA FIRA 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 A farda deve pagar! Onde estará? Vem cá de flores! Onde estará? Não há tanta demissão! Deve pagar! Não há tanta demissão! Vem cá de flores! Onde estará? Não há tanta demissão! Deve pagar! Deve pagar! Deve pagar! Deve pagar! Deve pagar! Deve pagar! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.